Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A Liga Feminina de Combate ao Câncer de Itapes realizará no dia 6 de julho, o Dia do Mocotó Tradicional e Mocotó de Frango em benefício da entidade. O evento será realizado na sede da associação, localizada na rua Coronel Pacheco 617. Participe e compre o delicioso Mocotó da Liga Feminina de Combate ao Câncer por apenas R$ 18. Participe e compre o delicioso Mocotó da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Itapes realizará no dia 6 de julho, o Dia do Mocotó da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Itapes realizará no dia 6 de julho.